Porque dançar a dois é muito bom! Música São Fuzico São Romano Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambal aqui, é o país do futebol Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambal aqui, é o país do futebol No fundo desse palmo, no fundo da avenida Nos campos de terra e grama, Brasil só é futebol Nesses noventa minutos de emoção e alegria Esqueça que a gente trabalha a vida Fica lá fora o dinheiro Fica lá fora a cama Fica lá fora a família Fica lá fora o celular Fica lá fora a vida Fica lá fora o escudo Fica lá fora Foram sorrisos também E aí Beleza! Beleza!